As ameaças da Organização Terrorista Estado Islâmico colocaram em alerta a França e os Estados Unidos. Os governos dos dois países anunciaram, porém, na quinta-feira, não dispor de informações que confirmem as advertências do primeiro-ministro iraquiano, Haidar al-Abadi, que denunciou planos de atentados aos metros de Paris e Nova Iorque. Para o governador do estado de Nova Iorque, o perigo de atentados terroristas é uma realidade depois do 11 de setembro. Poderíamos dizer que temos uma alteração do clima que nos coloca sob a ameaça de mais tempestades. É uma realidade. É o que eu diria sobre o terrorismo. Há que estar preparados para esta ameaça. Alguém me perguntava ontem quando é que isto vai melhorar. Penso que podemos ter uma redução da tensão, mas não creio que a ameaça se afaste desde o 11 de setembro, que nunca mais desapareceu. O 11 de setembro foi a primeira chamada de aviso. O assassinato do francês Harvey Gordel por um grupo terrorista argelino ligado aos jihadistas do Daesh na quarta-feira levou o governo francês a mobilizar medidas de segurança excepcionais com prevenção reforçada nos espaços públicos e nos transportes urbanos.